Polémicas rigorosamente nada, nem fazia qualquer sentido, já chegou o que aconteceu no passado, o ponto final. Mas falando do jogo, eu penso que nós como grupo de trabalho o primeiro erro que poderíamos cometer e um erro grave seria olhar para trás e entrávamos já praticamente a perder. Não podemos olhar para trás porque são jogos completamente diferentes, são competições diferentes, o contexto todo é diferente. Para tentar dar o exemplo daquilo que eu quero dizer, no último jogo que fizemos no Dragão nós tínhamos que jogar para ganhar porque só um resultado nos interessava depois de perdermos o primeiro jogo da primeira mão. Portanto, a nossa postura tinha que ser claramente, em termos teóricos e na prática, de um jogo mais ofensivo, tentar condicionar muito o Porto no seu processo ofensivo e também condicioná-lo em termos defensivos para aproveitarmos alguns erros e foi dessa forma que entrámos porque de facto só o resultado é que nos interessava. Neste jogo, se calhar os papéis estão um bocadinho invertidos. O Porto, claramente, até pela forma de pensar o Porto e muito bem, não quer deixar que o campeonato termine nestes próximos dias, quer arrastá-lo o máximo possível até mesmo de ser campeão, portanto sabemos que vamos encontrar uma equipa que só o resultado interessa. Claro que nós também vamos jogar, aliás, como fazemos sempre, isto para nós não é um jogo especial, é um jogo rigorosamente igual a todos os outros para a Liga e aquilo que nós vamos fazer foi aquilo que nós fizemos sempre, preparar bem o jogo e estar de facto muito bem preparados para um desafio muito grande, uma equipa que coloca uma exigência muito grande no jogo e nos adversários, mas percebendo que os contextos são completamente diferentes. Até o nosso próprio contexto é diferente, porque temos castigos, temos lesões, temos jogadores que não podem jogar por várias razões, portanto vamos até apresentar um 11 diferente, somos obrigados a apresentar um 11 diferente, por isso até em termos estratégicos pode haver alguma alteração, tendo em conta as características dos jogadores, portanto olhar para esse jogo e para a prestação não vamos fazer, aliás, é um bocadinho a nossa forma de pensar, sabemos que o que passa com certeza tiramos coisas positivas e algumas coisas temos que melhorar, tendo em conta a análise que fazemos dos jogos, mas na prática nunca vamos cair na tentação de buscar alguma coisa atrás, porque pode ser um erro e a nossa experiência diz-nos isso, é um erro, por isso não o vamos fazer. Tem toda a razão, e se tivermos a olhar para trás, se calhar vamos olhar para o jogo da primeira volta no Dragão, que de facto foi um jogo muito difícil para nós, em que o resultado também foi dilatado a favor do adversário, e aí nós temos de ser de facto, continuar a ser competentes, como temos vindo a ser nos últimos jogos da Liga, quer no nosso processo ofensivo, quer no nosso processo ofensivo, sabemos que o Porto coloca muitas, muitas dificuldades pelos corredores laterais, temos de facto que proteger os corredores laterais, como temos vindo a fazer até nos jogos com o Porto, mas até protegemos bem o nosso corredor, o nosso corredor direito, desportegemos um bocadinho o nosso corredor esquerdo em termos estratégicos, sem nunca abdicar do preenchimento do corredor central, porque também tem jogadores com uma capacidade tremenda, mas aí também depende muito como é que o Porto sai apresentar, que tipo de jogadores é que jogam corredor central, se o Otávio, um exemplo, se o Otávio joga já corredor central, ou se vem a partida da ala, isso também pode-nos obrigar a fazer ali um pequeno ajuste, e depois em termos ofensivos, também tentarmos fazer aquilo que tentámos sempre, seja com o Vizela, que foi o último jogo, ou com o Fóculo Porto, que é exatamente a mesma coisa, se calhar o adversário é que é mais forte, e muito provavelmente vai anular situações em que nós, como outras equipas, conseguimos criar e chegar mais perto da baliza adversária. Mas, quando tivermos a bola e isso que nós vamos fazer, não abdicamos do nosso jogo, não abdicamos da nossa ideia, vamos tentar criar problemas ao Porto, vamos tentar marcar e tentar ganhar, porque, de facto, somos obrigados a isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.